Tá, 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 tá Tá, 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 tá Pra puxar, pra puxar Não é daquele jeito, é mais um, hein Puxa, vai Medri, 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 medri Hoje a quebrada tá tensa Fumando do canque na tela do mar Pode gostar que hoje não é sabertado Presta da antiga que chocou Você já caiu voído Um ajuda no outro Agora caça o chão Pã, pã, pã Convoca os paços aqui Hoje é pessoal da quebrada Foi no meio do balão que a rodinha me trombou Chegou cheirar de ódio e eu cheio de amor Ela sentou pra mim e ainda falou que gostou Ainda falou que gostou Você tá com o topo, com o sacocô Tu quer tapar na boca, só pedir que eu te dou Tu quer tapar na cara, só pedir que eu te dou Eu convidei a novinha pra botar na base Que eu tô ligado que ela gosta de sacanagem Pedi Uber e eu paguei a viagem Colô na goma pra gente conversar Que eu vou botar, que eu vou botar Que eu vou botar na sua tcheca sem parar Que eu vou botar, que eu vou botar Que eu vou botar na sua tcheca sem parar Eu já consigo imaginar Hotel Berama, morena pedindo pra me deitar Enquanto um filme se passa na minha cabeça De como foi difícil chegar até lá Tô vendo meu chão lotado Ela jogando o rabo Meu sol tocando no paredão No baile de favela enquanto ela joga o bundão Tô vendo meu chão lotado Ela jogando o rabo Meu sol tocando no paredão No baile de favela enquanto ela joga o bundão Revoluindo a cada passo Uma nova história Prometo mãe que eu vou vencer Dá uma goma pra senhora Tô na busca da melhora E quem duvidou tá lá Pra ver minha vitória Nossa meta é conquistar Pra ver minha vitória Nossa meta é conquistar E hoje no baile passeio Chamando atenção No giro de transalp zero Ela cai na tentação Virão ver minha condição Meu bicho de conta cifrão Cretina agora chora Que o pai tá de foguetão Cretina agora chora Que o pai tá de foguetão É só tocar da braba Em cima da cilindrada Sem cap, só lupa Tô no grau não De, 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 zi Tô que a bichuda Tô ligando pra porra nenhuma Eu vou pro baile de rua Atendo essas mina maluca Hoje é sua escapira Então já sabe qual é Eu vou pegar as patrícia Por dia que eu meteu o pé Ela brigou comigo Falou que não tinha tempo pra ela Eu tava cantando um pão Pra poder sair da favela É, foi fácil assim Ela falou que não queria mais Tô contando de mim E hoje em dia ela volta atrás Mas não dá pra mim Hoje eu sei que eu sou capaz Tô fazendo o melhor E quem não me quis Eu já deixou pra trás Tamo fazendo o melhor Me arrancou Desculpa por favor Se o meu coração Não te valorizou Já tô no peão Tô de copão na mão Em cima do foguetão Sentido é o Mandela Então parte o bailão Me arrancou Desculpa por favor Se o meu coração Não te valorizou Já tô no peão Tô de copão na mão Em cima do foguetão Sentido é o Mandela Então parte o bailão Bom, é assim ó Eu duvido que alguém faça mais gostoso Sem prazer Mas nunca tem o mesmo fogo Tu vai tentar Tentando achar o mesmo gosto Pede a Deus pra fabricar Vai achando que você é muito esperto Não tem perdão Aqui é o certo pelo certo Eu não nasci pra ser otária Meu objeto Então tu faça respeitar Aquele jeito Tem a Vang Records De rock